Por último, sabonetinho pro meu amigo Escarião, que saboneta com todo mundo, é amigo de todo mundo e acaba não se posicionando. Eu me posiciono pra caralho, filho. Posiciono pra caralho, mas com amor e carinho, porque eu gosto de todo mundo. Pessoa que vira pra você e fala, tô aprendendo muito com você, é muito lindo a forma que você se posiciona. E aí ele pega na frente de todo mundo e me dá uma figurinha falando totalmente contrário pela primeira vez, assim. Acabou, gente, é isso. Gostaram? Oi. Oi todo mundo? Quanta alegria. Quanta alegria. Os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados, a gente tá ficando cada vez menos tolerante e a verdade tá saindo da nossa boca como se fosse uma bala. Eita, tá ficando perigoso o negócio. Tô bem com você não, tanto sério. Teu c***. Teu c***alho. Pega um monte de coisa boa, dá pros outros e pra... você acabou de conhecer aí pra me dar um negócio negativo? Não, porque você se posiciona em tudo, mas você faz assim, ó. Não, você falou que eu sou saboneteiro, blá 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 blá. Ah, que palhaçada, Alan. Pelo amor de Deus. Ah, não é isso? Uai. Não é sobre isso. Beleza, você não se conectou com a Tainá, eu me conectei. Aí eu tenho que chegar... Quem disse que eu não me conectei? Aí que tá, quem disse que eu não me conectei? Então quem está falando que o sabonete é o gato? Porque você tem que falar a verdade. Falar a verdade o quê? Você sabe que eu conversei com ela? Você sabe? Não sei, deixa claro pras pessoas. Eu tenho que chegar aqui e falar, ai, gente, eu falei tal coisa, Tainá. Engraçado, você não costuma gritar, tá gritando pra mim. Ah, mas você é a pessoa que eu tenho relação lá fora. Ah, mas eu f***, mas eu f***, tudo que eu penso tem o respeito. Fala, você quer falar, c***, mas você é falso. Então não me manda tomar o c***, seu filho da p***. Filho da p***, você é desgraçado, c***. Vai se f***. Como diria minha mãe, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso, assim que a gente quer. Falso é se eu não falasse na sua cara. Tô peitudo também. Falso é se eu não falasse na sua cara. Você falou na minha cara, mas nunca eu falava. Falso é se eu não falasse na tua cara, c***. Eu tinha falado. Você falou. Assim me mostra o c*** que você é. Você falou pra mim. Isso me mostra o c*** que você é. Você falou pra mim. Fala aí, ei. E aí, olhando na minha cara. Não, 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 não. De boa. Seu babaca do c***. Aqui eu tô vendo quem você é, seu otário. Falso é se eu não falasse na sua mãe, c***. Me chamou de filho da c*** ali. Mas eu não tô falando da sua mãe, c***. Vai se f*** falando da sua mãe? Falso, do c***. Você dorme comigo todo dia? Tá gritando comigo por quê? Na oportunidade de falar que eu sou sabonete. Vai se f***, filho da c***. E aí, a minha mãe pode ser? Não me orgulho desse tipo de cena, mas eu acho que ao mesmo tempo eu mostrei pra ele que sim, eu me posiciono e vou defender o meu ponto de vista. Então vai tomar no seu c***, meu c***. Desgraçadinho. Respira o c***. Respira. Mas eu confesso que eu tô bem frustrado, assim. O clima pode ser que melhore, mas se não melhorar, que vem o próximo eixo. Opa! Não vejo a hora.